Vamos começar mais uma vez em oração, sempre agradecendo a Deus, colocando ele sempre em primeiro lugar, porque toda honra e glória é de nosso Deus, seu Filho Jesus, nossa Mãe Maria Santíssima e São José. Eu agradeço a todos que orem comigo, que deixam seus escritos, pois assim estamos orando para todos. E eu agradeço a todos de coração. Hoje vamos fazer uma oração de Nossa Senhora da Graça. Ó Imaculada Virgem Mãe de Deus e Nossa Mãe, ao contemplar-vos de braços abertos, derramando graça, sobre os que te pedem, cheio de confiança em vossa poderosa intercessão, que inúmeras vezes manifestada pela medalha milagrosa, embora reconhecido a nossa indignidade, por causa de nossa inúmeras culpa, acercamos-nos em vossos pés para vos expor durante esta oração a nossa maior necessidade. Concedei, pois, ó Virgem da Medalha Milagrosa, este favor confiante vos solicitamos para a maior glória de Deus, em agradecimento de vosso nome e bem de nossa alma, e para melhor servirmos ao vosso divino Filho, inspirar-nos profundo ódio do pecado, e dai-nos a coragem de nos afirmar sempre como verdadeiro cristão. Em vós nós confiamos que vós derramar a vossa graça, que nós pede um milagre urgente que essa graça possa vir quanto antes, minha mãe, porque vós eu peço, porque vós eu acredito que vós vai derramar essa graça que eu tanto necessito com urgência nesse momento, e que toda honra e glória é de nosso Deus.